Música 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 Eu diverti com o valor Ninguém sabe o que eu sofri Amarei como sempre, se você for E a primeira cena dessas flores Não sabe cantar Me bate o calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Inclusive, saiba em mim Eu não sigo Esqueço de amar Porque eu te amo Eu não sei 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 Amém. 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 What do you care about? Are you OK? I found my show. I cannot change it or not. And my T-shirt looks like I'm here. Holy Spirit, I'm here. Let's go. Hey! Amém.